Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Nalanda, vou estar apresentando aqui hoje a primeira oficina de patentes, sejam todos bem-vindos, do projeto Aplicação de Ferramentas Contemporâneas para motivar meninas nas tecnologias pelo CNPq, menina nas ciências exatas, engenharias e computação, realizado pela Universidade Federal de Sergipe e coordenado pelo professor Doutor Gabriel da Silva, em parceria com o Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus e Campos Salvador, Sergipe Parque Tecnológico, Instituto Federal de Sergipe, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campos Marabá e Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, apresenta a primeira oficina de patentes e hoje como convidadas e palestrantes temos Paula Menezes e Maria Santos. Gostaria de agradecer primeiramente a participação de todos os presentes, em especial aos bolsistas dos colégios Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, Colégio Jarmim do Guaraná, Colégio Estadual Barão de Mauá, Aracaju Sergipe, Colégio Estadual Ateneu Sergipense, Colégio da Polícia Militar Romulo Galvão e Léus Bahia. Agradeço também a participação de Paula e Maria, que com certeza vão enriquecer a nossa tarde com minicursos sobre patentes. Então, primeiramente, eu vou convidar aqui o professor e doutor Gabriel da Silva para dar boa vinda a todos os presentes. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Vamos escutar? Boa tarde, boa tarde, sim, professor. Tá, então, vou dar boas-vindas a todos que estão presentes, né? E os que entraram depois, né? De antemão, vamos agradecer a equipe, né? Organizadora do seminário, a Dayane e a Nalanda, a Bruna e outros que ficaram por trás, né? Apoiando vocês, né? Aos palestrantes, né? A Ana Paula, que é bolsista pós-doc, né? Da Capres, né? Sobre a minha auditoria, né? E a Maria, que é do Sintec, né? Do Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia, né? Da Universidade Federal do Sergipe. E ela vai também nos brilhantar com uma palestra, né? Falando sobre o portfólio de patentes da universidade. Então, agradeço a todos, né? E vamos dar o prosseguimento, dou a palavra à Nalanda para dar continuidade. Muito obrigada, professor. Então, agora sim, né? Vamos dar início ao nosso minicurso. Vou passar a palavra para a Maria, que possui graduação em História pela Universidade de Adentes. Ela tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea. Ela atua nas áreas de Gestão Administrativa, Comunicação Empresarial, Criatividade e Inovação. Então, né? Maria, ela vai falar. Vai ser a nossa primeira palestrante da tarde com o tema Portfólio de Patentes e Desenvolvimento de Tecnologia da UFS. Boa tarde a todos, né? Agradeço, assim, o convite do professor Gabriel para estar falando um pouco sobre o portfólio de patentes aqui da universidade. E as patentes voltadas, assim, para a área de engenharias. Em nome do professor Martins, né? O qual estou representando. Como a Nalanda falou, meu nome é Maria Costa. Eu estou aqui na Sintec desde 2017, né? Trabalhando aqui com o NIT da UFS, que é a principal instância de inovação aqui da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou fazer minha, iniciar minha apresentação, né? Que é sobre o projeto, né? Do professor Gabriel, que é a aplicação de ferramentas contemporâneas para motivar meninas nas tecnologias. Aqui são alguns parceiros dos projetos do professor desenvolvido pelo professor Gabriel. Algumas instituições também que colaboraram com esse projeto. E aqui, né? O título do meu minicurso, da minha palestra é o portfólio de patente e desenvolvimento de tecnologia aqui da universidade. O NIT da UFS, ele foi criado em 2005, como falei anteriormente, é a principal instância da propriedade intelectual aqui da Universidade Federal de Sergipe. Aqui também eu sou responsável pelo programa FIVIT, né? Que trabalha com o Bocista de Iniciação Tecnológica. E para iniciar, né? Eu trago aqui algumas patentes, algumas patentes, né? Na área de engenharia. Aqui a gente tem as patentes, né? Dispositivo integrado, automatizado de arquivamento e resgate de pasta. Então, essa patente é da área de engenharia, foi depositada pela Sintec junto ao INPI, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. É uma outra patente também que é resultante de um projeto de um professor aqui da universidade com o projeto PIBIT, né? Que ele é para melhoramento do asfalto aqui da universidade. Foi patenteada no ano de 2021, essa patente dele. Que apresentou um baixo custo, né? Para avaliação de irregularidades na questão do asfalto aqui na universidade, né? Aqui é um teste, ele está no NPI, né? O protótipozinho dele, do dispositivo. Aqui tem um mini defumador, né? Essa patente também da área de engenharias. De autoria também do professor Gabriel. Aí que proporciona a purificação de fumaça, independente do tipo de biomassa utilizada. Aumenta a praticidade do estudo, desenvolvimento de produtos utilizados nessa defumação. Aí eu trouxe três exemplos, né? Dessas patentes. Aqui eu trouxe também essas patentes, né? Depositadas por centro. Onde é o centro do CCET, né? Que é de ciências exatas. De ciências exatas, concentra 55% do número de patentes. No qual a engenharia está dentro desse centro. Nos últimos anos, o centro de ciências do CCBS, né? De ciências biológicas e saúde, ele vem crescendo consideravelmente, né? Mas, como mostra o gráfico, né? O CCBS, ele ainda concentra 55% dos depósitos de patentes. Aqui eu trouxe alguns dados, né? De mulheres do... Mulheres do BBIT, né? Programa de Iniciação Tecnológica aqui na universidade. Nós temos a representante com 46,03% do nosso público. Nossos bolsistas de sexo feminino. E desses 46,3%, 15,52% são da área de engenharias. Nós também fizemos um levantamento, né? Das mulheres inventoras no período de 2018 a 2021. Aqui, o destaque, assim, é para o ano de 2019. Mas se mantém constante com 74 mulheres inventoras aqui na universidade. Reduzi um pouquinho em 2020. E 2021, esse número subiu para 65 mulheres. O que corresponde a 48,87% desse público. Trouxe também um percentual, né? De bolsista de iniciação tecnológica a nível de Brasil, né? Que representa um percentual de 87%. E desses 87%, no ano de 2021, aí tivemos um público de 13% de bolsista de desenvolvimento tecnológico. Também trouxe um número dentro dos maiores inventores de patente aqui da Universidade Federal de Sergipe. Os dez principais inventores, os dez principais depositantes de patente, né? Entre elas, temos um destaque com 30 patentes. A professora Rogéria. Mairim, com 26 patentes. Depois temos a participação de mais uma representante feminina. Essa é uma aluna de graduação. Depois temos mais uma professora da universidade, que é a professora Juliana. E Paula, que vai ministrar o outro minicurso com 17 patentes. Trouxe também a relação de bolsista de desenvolvimento tecnológico. No Brasil, nós temos 740 bolsistas de DT, né? Que é desenvolvimento tecnológico. Das 740, 10 estão no estado de Sergipe. E três aqui na universidade. E três dessas bolsistas aqui na universidade. E três dessas bolsistas são inventores que participam do programa Pibit, e com o depósito de patente aqui na universidade. É a relação, trouxe também a relação de bolsista, de iniciação tecnológica. No Brasil, nós temos 3.071 bolsistas. Desses 3.071, 38 estão aqui no estado de Sergipe. E dessas 38 bolsistas do programa Pibit, 18 são mulheres. Trouxe também uma rede de colaboração. A rede de depósito de patente. Desde o primeiro depósito de patente até 2021. E aqui é uma concentração das maiores depositantes de patentes, que é a professora Rogera, a professora Mairi. Também temos a professora Paula, que está concentrada aqui no centro do CCBS, onde essa densidade está bem grande, bem concentrada. E, no mais assim, obrigado pelo convite ao professor Gabriel, e estou à disposição para dúvidas, questionamento. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Maria? Bom, Maria, ao longo da sua apresentação, a gente não teve perguntas aqui no chat, mas foi extremamente enriquecedora a sua apresentação. Um ótimo posicionamento, né? A gente conseguiu ver que a presença das mulheres com relação à patente é bastante grande. Então, isso é muito animador. E tenho certeza que tudo o que foi falado foi somado ao conhecimento de todos. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. E estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Pronto, muito obrigada, Maria. Gente, lembrando que as perguntas podem ser deixadas no chat, que a gente lê no final da apresentação. Agora, a gente vai passar para a Paula a palavra, mas antes, para introduzir um pouco, eu vou contar como é que eu tive acesso ao grupo de iniciação científica com o professor Gabriel e com Paula. Eu estava no ensino médio no segundo ano, quando eu e uma equipe de alunos de iniciação científica, nós criamos um material biodegradável a partir das cascas da mandioca, um material biodegradável. Então, o professor Gabriel conheceu, me convidou para fazer parte do grupo de iniciação científica, e entramos em contato com Paula para a gente conseguir produzir uma patente. Então, é sobre isso que Paula vai falar agora, como produzir uma patente e o que é uma patente. Então, Paula, ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em ciências da saúde e doutora pelo mesmo programa. Doutora Paula Menezes, ela possui 49 artigos publicados em revistas internacionais, 20 depósitos de patente no INPI, e, adicionalmente, Paula é coordenadora das redes sociais do SEJA PHD, onde ela trata de temas relacionados à pós-graduação, com ênfase em escrita, de textos científicos. Então, Paula agora vai falar sobre o tema inovação, tecnologias e patentes. Obrigada, Nalanda. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de agradecer o convite em nome do professor Gabriel e toda a equipe do projeto Meninas nas Engenharias, que é um projeto que eu acompanho ao longo do meu pós-doutorado também, dentro do grupo de pesquisa, e assim, acho fantástico. É um incentivo incrível, né? E uma excelente oportunidade para todas as meninas que sonham em entrar na área acadêmica, então, ver que existe um universo enorme de oportunidades, né? Quando eu estava no ensino médio, eu nem tinha noção de todas as oportunidades que esse meio acadêmico poderia me trazer. E toda essa apresentação que Nalanda acabou de fazer em mim agora é reflexo das oportunidades que eu tive durante a iniciação científica, a iniciação tecnológica, como a Maria falou, que é um programa de bolsas na universidade, onde a gente faz pesquisa, recebe uma grana aí para fazer a pesquisa e ainda desenvolve produtos super interessantes, né? As minhas primeiras patentes vieram da iniciação tecnológica, então, são ótimas oportunidades que a gente tem quando está na graduação. Então, vocês estão ainda no ensino médio, já já estarão na faculdade e terão também grandes oportunidades, né? De desenvolver grandes coisas e as ideias, elas já estão aí, né? Na cabeça de vocês, os jovens são muito têm muitas ideias legais e com certeza vocês já devem ter excelentes ideias, assim como Nalanda, né? Que acabou de falar um pouquinho sobre o projeto dela que ela fez durante ainda o ensino médio. Nalanda, você ainda vai falar alguma coisa sobre o seu projeto ou eu posso começar? Nalanda? Pode iniciar, Paula. Pode iniciar. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou começar com alguns conceitos, certo? Maria trouxe aqui brilhantemente todo o portfólio, né, de patentes voltadas para engenharias da universidade. Eu fiquei surpresa de ver o meu nome lá, né? Como Nalanda falou, eu sou farmacêutica, então eu venho como representante aí nesses números do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, mas já desenvolvi também vários produtos e como eu falei para vocês, no começo eu não entendia, né, o que era uma patente, tinha várias dúvidas sobre o que era, como depositar, quem procurar, como escrever, quais os trâmites. Então, esse minicurso hoje, na verdade, é para sanar um pouco dessas dúvidas que um dia eu tive e que provavelmente muitos de vocês vão ter ou já tem ou ainda vão ter. Então, fiquem à vontade para ir perguntando no chat, tá? Eu estou com o chat aqui do lado, eu vou conseguir olhar, mas o pessoal também que está aqui na sala consegue me ajudar com as perguntas. Então, fiquem super à vontade para perguntar quando quiserem que a gente vai respondendo, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre inovação tecnológica e patentes. Tá certo? Deixa eu só passar aqui. Então, vamos ver o que a gente vai ver nesse minicurso hoje. Primeiramente, o que é inovação tecnológica, né? Então, nesse meio, nesse mundo de patentes, de tecnologia, tem muitos termos um pouco diferentes daqueles que nós somos acostumados a usar. Então, eu vou tentar explicar na linguagem simples o que são esses termos, tá? Para que fique mais claro para todo mundo. Então, o que é inovação tecnológica? O que é propriedade intelectual? O que é patente? Quanto tempo dura uma patente? Qual a importância dessas patentes? Quem procurar para patentear? Como é esse processo de patenteamento? O que você ganha se a sua patente for transferida para a indústria? Dentre outras coisas, tá? Então, a gente vai se concentrar um pouquinho dentro desse rol de dúvidas que eu imagino que sejam, né? Perguntinhas que ficam pairando na cabeça de vocês. Mas antes de começar a definir esses conceitos, eu gostaria de saber se você que está aí nos assistindo já ouviu falar de algum desses termos antes. Patentes, propriedade intelectual, passos tecnológicos, já ouviu, sabe? Já ouviu falar de algum desses termos? Digita aí no chat sim ou não para a gente conseguir acompanhar se vocês já sabem alguma coisa, se ainda estão se familiarizando com o tema. Digita aí para mim por gentileza rapidinho sim ou não. Estou vendo aqui, viu? Se vocês vão responder. Bom, sim, ó, a Camila sim. Está vendo como vocês estão na frente? A Cíntia também. Então, estão muito na minha frente de quando eu era aluna de ensino médio. Na minha época, eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era indiciação científica, o que era indiciação tecnológica, tá? Então, vocês já estão muito mais na minha frente. Então, vamos lá para esses conceitos. O que seria essa inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica, por definição, eu trouxe os conceitos que a gente encontra, né, no site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eles são um pouco mais complexos, mas eu vou tentar falar numa linguagem mais simples para vocês, tá? Então, a inovação tecnológica seria um produto, certo? Um produto. Imagine um produto como um bem, né? Algo físico, algum material ou um serviço que poderia ser prestado. Esse produto ou esse serviço, ele pode ser novo ou consideravelmente melhorado, né? E ele vai ser introduzido no mercado. Então, se você tem um bem ou um serviço novo ou um pouco melhor do que aquilo que já existe e foi introduzido no mercado, isso seria uma inovação de produto, certo? Ou, se você introduz, né, esse bem ou esse produto dentro de um estabelecimento como um novo processo, então, isso seria uma inovação de processo. Então, imaginem numa escala industrial, né? Por exemplo, quando a gente vai comprar um hambúrguer ou a gente vai passando ali na frente daqueles, ali no shopping onde tem aquelas hamburguerias, né? McDonald's, Bob's, ali ele se assemelha um pouquinho ao processo industrial. Cada pessoa vai fazer numa etapa, né? Tem a etapa de, de escolher, por exemplo, no Subway, já viram aqueles hambúrgueres que tem? Lá no Subway, né? Que você vai, tem uma etapa que é para escolher o pão, outra etapa é para você escolher a salada. Então, aquele hambúrguer, ele vai ser construído por etapas, né? Então, na indústria, mais ou menos assim, cada coisa vai ser construída por etapas. Então, a inovação tecnológica, ela pode ser uma inovação tanto de um produto, então, eu desenvolvo, por exemplo, esse copo, digamos que esse é o copo mais novo que tem, ainda não tinha um copo desse, então, isso seria uma inovação tecnológica. Ou eu posso ter uma inovação de processo, seria eu inovar ali, naqueles processos da confecção, da construção, né? Do hambúrguer, por exemplo, tá? Então, a inovação tecnológica, ela tem essas duas vertentes. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos de inovação tecnológica. Por exemplo, aquele laser que a gente usa para pagar contas, né? no banco de código de barras que vocês podem ver aqui na tela um exemplo, é um exemplo de inovação tecnológica de produto, né? Onde a gente tem aí esse produto que é o laser que vai ajudar no processo de leitura de pagamento de contas de código de barras. E o exemplo mais simples, né? Que faz parte da realidade de todo mundo, na verdade, é o telefone móvel, né? O celular. Por quê? Porque um dia ele foi, né? Esse tijolão aqui grande e hoje ele foi passando, né? Por várias mudanças. Então, isso aqui era muito inovador. A primeira vez que teve o primeiro telefone móvel foi extremamente inovador, né? Era tão inovador que não era todo mundo que tinha acesso como a gente tem hoje. Hoje vocês, alguns de vocês provavelmente estão assistindo essa aula com o telefone na mão como esse aqui, né? Então, foi uma evolução muito grande dessa inovação tecnológica. Primeiro, a gente tinha esses, esses aqui, né? Mais rudimentares foram os primeiros. Depois, né? Aí a tendência, veja, a tendência foi a redução de tamanho, né? Então, a gente queria, não queria mais ter um tijolão na mão, a gente queria ter algo menor. Então, foi diminuindo. Depois, a gente tinha que é uma associação que pode ter algo que foi a primeira. E a gente é um tijolão, que tem que ter algo E a gente ia ter algo que foi a primeira. Então, a gente vai ter algo que foi a primeira. E aí, Acho que a gente teve um pequeno problema com a internet de Paula. Vamos ver se conseguimos entrar em contato com ela. Pedimos que todos aguardem, que voltaremos já. Obrigada. 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 Voltando, pessoal. Desculpe, houve uma instabilidade aqui. A internet caiu rapidinho. Mas agora acho que está tudo ok. Então, vamos lá. Então, eu vinha falando que a gente queria primeiro essa redução no tamanho do celular. Então, tivemos essa redução. Depois a gente já queria inovar um pouco mais. A gente já queria um celular que pudesse abrir uma tampinha. Ou então, depois do celular que abria a tampa, a gente já queria um que deslizasse para cima. Alguém lembra desses celulares? Não sei se quem está assistindo é muito jovem, mas eu acompanhei, eu acho que desse rosa aqui até os de hoje, né? O tijolão aqui, acho que só o Gabriel acompanhou. Depois que a gente tinha esse de deslizar, agora a gente já queria um maiorzinho, porque já veio também os tablets, né? Então, a gente já queria um celular com mais funções. E aí já entrou câmera, né? Então, hoje... Então, hoje a gente tem essa diversidade. Hoje, essa foto aqui parece uma foto de museu, né? Quando a gente vai fazer essa visita a todas essas inovações tecnológicas. E o que seria, então, propriedade intelectual? Propriedade intelectual, pessoal, é um conceito que visa garantir direitos, ó. Direitos, visa garantir direitos sobre tudo que origina a capacidade inventiva e criadora do ser humano. Então, todo mundo é criativo, todo mundo, né? Consegue inventar alguma coisa, todo mundo nasce criativo. Muitas vezes, a educação que a gente tem hoje, ela acaba limitando um pouco essa nossa criatividade. Porque a gente tem que estudar demais, tem que fazer um monte de coisa demais. Às vezes, a gente acaba deixando um pouco aquela criatividade que a gente tem de quando era criança, um pouco de lado para se dedicar às outras coisas. Mas isso não quer dizer que você não é criativo. Todo mundo é criativo. Todo mundo já nasce criativo. Você pega uma boneca, daqui a pouco você já está fazendo aquela boneca de outra coisa. Já não é mais uma boneca, já virou um uso. Porque a sua cabeça, ela vai tendo, né? Várias ideias. É muita imaginação. Que é a criança e que o ser humano tem. Então, o ser humano, ele é criativo por natureza, certo? E essa propriedade intelectual, ela é responsável por garantir, garantir que ninguém se aproprie indevidamente das suas ideias, certo? E poder proporcionar uma recompensa financeira ou não aos seus reais inventores. E aí, esse termo, né? De propriedade intelectual, eu quis introduzir ele para a gente já falar um pouquinho sobre as patentes. Que o que seria essa patente? A patente, na verdade, ela é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou um modelo de utilidade. E quem vai garantir esse título é o Estado, certo? Por exemplo, no nosso caso, né? O governo brasileiro, tá bom? Então, o governo brasileiro vai garantir a esse inventor, a essa pessoa que teve aquela ideia, que inventou aquela coisa. Uma patente, gente, tem que ser algo que tenha uma... Vocês viram, a gente falou de bens e serviços, né? De produtos ou serviços. Tem que ter uma aplicação industrial, certo? Então, se você teve uma ideia que vai melhorar algo que já existe, que vai trazer algo novo, que dá para reproduzir isso numa indústria, então, isso é passível de ser patenteado, certo? Se você teve uma ideia desse tipo, você pode entrar com solicitação, pedido de patente junto ao INPI, né? No nosso caso, aqui em Sergipe, aqui na UFIS, através do Sintec, como Maria bem falou, para que a gente tenha esse direito, certo? E com esse direito, o inventor ou quem tiver a patente vai impedir outras pessoas que, sem o seu consentimento, produzam, usam ou coloquem à venda, né? Ou importem um produto que era da sua patente, certo? Então, imagine, agora é em tempos de internet, né? Muita coisa a gente divulga na internet, faz um vídeo, faz um reels, né? Faz um shots no YouTube e já está mostrando para todo mundo. Imagine se você tem uma ideia legal, desenvolve um produto legal aí na sua casa, faz um vídeo e distribui para todo mundo. Se você não patentear isso, outra pessoa espertinha pode pegar a sua ideia e ir lá patentear, usar tudo como se fosse dela, ganhar muito dinheiro com isso e você não ser recompensado, né? Seria a pessoa que teria o direito. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos em mente para que isso não aconteça, né? Que se você desenvolveu algo realmente novo, que tenha atividade inventiva, né? Que seja passível de ser patenteado, que você patenteie, que no futuro, né? Espero que isso possa ser comercializado e que você ganhe muito dinheiro com isso. Você merece, você que teve a ideia, não é isso? Então, para que isso aconteça, existem dois tipos de patentes, certo? Tem um tipo de patente que é a patente de invenção, que a gente chama de PI, certo? E tem a patente de modelo de utilidade, que a gente chama de MU, beleza? A PI, ou patente de invenção, ela se refere a produtos ou processos que tenham essa atividade inventiva, ou seja, que nunca antes ela tenha sido pensada, tá? E que tenha uma aplicação industrial. Então, por exemplo, o telefone, né? O telefone, o celular, o tijolão que existia antigamente, hoje a tecnologia já é diferente. Então, eu consigo hoje, né, patentear um novo celular, porque ele tem uma tecnologia diferente daquela do tijolão, tá? Então, isso poderia ser uma patente de invenção. A patente de invenção, ela dura até 20 anos, a partir da data que você depositou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, responsável por esse registro, né? Esse cadastro. E tem a patente do tipo modelo de utilidade. O modelo de utilidade, né, é quando você tinha um objeto legal, né? E você consegue melhorar ele de alguma forma. Então, por exemplo, hoje o smartphone, né, esse celular que a gente tem aqui. Então, se eu não usar uma tecnologia diferente para ele, eu posso, né, na verdade, talvez eu não consiga uma API, porque eu vou usar a mesma tecnologia, eu só vou mudar um pouco ele. Então, nesse caso, eu teria uma patente de modelo de utilidade, MU. A MU, né, ela vai melhorar o funcionamento, tá? O funcionamento do produto, não necessariamente a tecnologia. Então, nesse caso, a gente tem uma patente aí de modelo de utilidade que pode durar até 15 anos, a partir da data de depósito da patente, tá? Então, aqui temos dois exemplos, né? Um exemplo aqui do telefone vermelho, que foi a patente de invenção. O primeiro telefone que teve essa característica. Depois, a gente tem um do lado aqui, que é MU, ou seja, a tecnologia, ela é muito semelhante, mas a função é um pouco diferente, né? Então, aqui eu já consigo ter os botões no próprio telefone, então eu só vou pegar, vou ligar já, né? Então, sem precisar segurar em um e digitar o botão no outro, né? Eu já posso, no mesmo que eu estou ligando, eu já digito aqui e já coloco no ouvido. Então, é uma tecnologia semelhante, mas a função, ela é um pouco diferente. Então, nesse caso, né, quem patenteou esse telefone, patenteou como um modelo de utilidade, tá certo? E por que é importante patentear, tá? É porque, gente, é através da patente que os inventores vão garantir o direito de se beneficiar comercialmente. De nada adianta você ter a ideia se você não proteger a ideia, tá? Na verdade, não se protege ideias, né? Se protege um produto. Então, se você tiver a ideia de desenvolver o produto, um protótipo, né? Um esboço ali do produto e você não patentear e divulgar e outra pessoa roubar a sua ideia, você não vai ter legalmente como se defender, como argumentar que era seu, né? Mas, se você já protege antes de divulgar, então você consegue, né, no futuro poder rentabilizar isso, tá? Então, as pessoas ou empresas que não possuem a patente só vão poder utilizar se você permitir, né? Se o proprietário da patente permitir. A gente chama isso de transferência de tecnologia. Não quer dizer que eu, Paula, desenvolvi um produto novo, patenteei, só eu vou poder produzir. Não, eu posso fazer o que a gente chama de transferência de tecnologia, que é vender essa patente para uma indústria, aí a indústria vai comercializar, vai produzir o produto comercializar, e todo o lucro que ela tiver, ela vai dar uma parte desses lucros para mim, que fiz a patente. No nosso caso, né, quem pode patentear é uma pessoa física, por exemplo, eu, Paula. Como eu trabalho na UFIS, né, se eu desenvolvi uma patente dentro dos laboratórios da UFIS, então a patente não é de Paula, a patente é da UFIS e de todos os inventores envolvidos. Então, o dinheiro vem para a UFIS e aí a UFIS vai dividir, tem toda uma legislação que vai mostrar, né, como isso acontece. No final da aula eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é importante patentear, gente, por isso, porque tem esse apelo comercial. Imagina, você pode ter uma ideia bem legal que pode virar um produto que pode te dar dinheiro lá na frente, tá certo? E quem procurar para patentear, Paula? Ó, tô aqui na escola, tive uma ideia nova, produzi algo bem legal, não divulguei ainda, quero saber quem é, né, a quem eu vou recorrer para patentear. Eu vou direto no NPI, como que eu faço? O processo de patenteamento, né, aqui na UFIS, como Maria falou, a gente faz pela Sintec, que é a Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, é o setor que eu conheço aqui em Sergipe que faz isso. Então, se você tá aí na escola, tem uma ideia nova, você pode procurar, gente, aqui na UFIS, e a gente vai poder te ajudar com isso, foi o que aconteceu com a Nalanda, né? Eles desenvolveram um produto novo na escola, e aí entraram em contato com a gente, quando a Nalanda começou a fazer inserção científica, já tinha tido contato com o professor Gabriel, e aí a gente ajudou ela a escrever a patente, certo? Então, ajudamos ela a escrever, estamos agora em processo de cadastro dessa patente no Sintec, tá? Então, o órgão, né, quem você vai procurar para patentear vão ser as pessoas da UFIS, que vão fazer isso através da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia. E como que é esse processo de patenteamento? Então, agora eu vou falar cinco etapas que dependem do inventor, dependem de você, e depois cinco etapas que vão depender da Sintec, da coordenação, que vai cadastrar a patente para você, tá certo? Então, a primeira coisa, né, é consultar a lei de propriedade industrial para saber se essa ideia que você teve, se realmente pode ser patenteável. Mas eu já vou dar um spoiler, né, já vou adiantar. Você não patenteia, por exemplo, uma planta, né, que nasceu a lei da natureza do seu jardim, uma planta nova, não. Porque isso é da natureza, você só vai patentear algo que pode ser reproduzido por uma indústria, tá? Se a indústria pode reproduzir aquilo, então você pode patentear, tá certo? Então, é importante ler a lei de propriedade industrial para ver se a sua ideia se enquadra no que pode ser patenteável. Passo dois. Determine se seu pedido é um patente de invenção ou de modelo de utilidade, como a gente já viu hoje. Se for algo totalmente novo, uma tecnologia totalmente nova, vai ser uma patente de invenção. Mas se for algo que melhore algo que já existe, por exemplo, ah, tem essa caneta, né, mas eu consigo melhorar um pouquinho a função dessa caneta. Então, isso seria uma patente de modelo de utilidade. A primeira patente da caneta foi a patente de invenção, que ela durou 20 anos. E se você conseguir melhorar essa função dessa caneta, vai ser uma patente de modelo de utilidade, certo? Passo três. Realizar uma busca para garantir que a sua invenção realmente tem novidade, que ninguém nunca fez nada por aí. Porque pode acontecer de você ter uma ideia nova, mas outra pessoa já ter tido a mesma ideia que você, né? E aí você não conseguir, e aí você não poder patentear, porque na verdade alguém já patenteou. E aí essa etapa é a etapa que a gente chama de busca de anterioridade, que é para saber se alguém já patenteou a sua ideia. Se não, beleza. Então, você ainda está com o sinalzinho verde para continuar, né? E a próxima etapa agora é sentar e escrever o pedido de patente, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que eu tenho ensinando passo a passo para escrever esse pedido de patente. Não é o objetivo dessa aula mostrar como escrever, senão a gente teria algo muito maior. Mas eu vou deixar alguns materiais para quem já desenvolveu. Você já tem algum produto que gostaria de patentear? Fala aí no chat sim ou não. Daqui a pouco eu vou deixar o link para quem quer passar por esse processo e escrever uma patente. Depois que escreveu todos os documentos, né? Então, você vai depositar o pedido de patente do INPI. E nesse caso, né? Você pode fazer isso via Sintec. Então, procura o pessoal do projeto Meninas das Engenharias, né? Pede consultoria para o pessoal da UFIS para ajudar vocês na etapa de escrita e faz isso via Sintec, né? Via coordenação de propriedade intelectual da UFIS. Agora, né? Agora que você já escreveu seu pedido de patente, deu entrada no Sintec, aí o que a Sintec vai fazer? Essas etapas agora são da Sintec. Então, ela vai receber a sua patente, vai olhar o material, se está tudo certinho. Se estiver tudo ok, eles vão solicitar o pedido de exame do INPI, certo? Depois, eles vão acompanhar esse pedido do processo. Então, tem toda uma burocracia envolvida. A Erika, por exemplo, ela tem uma ideia. Então, esse é o caminho que você tem que percorrer, Erika. Então, acompanhar o andamento do processo, é o que a Sintec vai fazer. Depois, às vezes, veio do relator do INPI, tem que corrigir tal coisa. Já aconteceu com algumas patentes minhas. Tem que corrigir tal coisa. Então, você vai lá, corrige e devolve para eles. Então, uma vez que passou por todo esse processo, eles liberaram a patente, foi deferida, é o que a gente chama de quando ela é aprovada. Então, você vai expedir a carta patente. Você não, o INPI vai expedir a carta patente, que é o documento que lhe dá o direito de ter 20 anos de proteção do seu produto. Então, durante 20 anos, ninguém vai poder produzir seu produto. Só você, ou se você liberar essa tecnologia para vender essa tecnologia, transferir essa tecnologia para uma indústria fazer isso. Então, a indústria vai fazer e os lucros, ela vai dividir com você. Está certo? No caso, se você fizer via UFIS, como eu já falei, não é diretamente para você que vai vir o lucro. O lucro vem para a UFIS e vai passar por uma série de rateios que tem uma lei que faz isso, mas vai chegar uma laminha aí para você. Está certo? E depois vai manter o pagamento das anuidades em dia. E aí, quem vai fazer isso é a Sintec, mas quem paga é a UFIS. Isso justifica o porquê. O porquê, na verdade, de quando as patentes vêm para a UFIS, são cadastradas na UFIS, a UFIS tem um custo, tanto de manter a coordenação da Sintec, tanto de manter uma série de profissionais ali que estão trabalhando com isso, advogado e etc. e também tem que pagar para o INPI. Então, se você faz isso via UFIS, a UFIS vai te dar toda essa infraestrutura técnica de ter as pessoas que vão te ajudar a escrever, te ensinar como é que faz, te ajudar nesse cadastro e vai pagar também. Então, é justo que a patente venha com a titularidade da UFIS, tanto que ninguém aqui da UFIS tem, é o titular da patente, a UFIS é titular de todas as nossas patentes e depois vem os inventores. Então, você é da escola, vai fazer uma patente junto com a gente, então é obrigatório que quem ajudou nessa parte de escrita da patente, fez alguns experimentos com você, é importante e é obrigatório, na verdade, que o nome dessas pessoas também vão na patente. Então, todas essas últimas cinco etapas são internas de responsabilidade da UFIS. E aqui, gente, para quem tem interesse em escrever uma patente, tem aqui o passo a passo, tá? Eu tenho um canal, chama SejaPHD, onde eu ensino como escrever artigo científico, relatório e também patentes. Então, no meu blog, blog.sejaPHD.com, se você aproximar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo na tela, você vai conseguir ir direto para esse link, tem o passo a passo de como escrever uma patente. Tem um vídeo também, então aqui a gente agrada gregos e troelos, né? Tem gente que gosta de vídeo, tem gente que gosta de ler. Então, para quem prefere vídeo, tem também vídeo no YouTube ensinando como escrever uma patente. O link também está nesse QR Code aqui, ou é só colocar no YouTube, né? Como escrever uma patente, seja PHD, e aí vai aparecer o vídeo lá para vocês, tá bom? Então, está aí o passo a passo para escrever uma patente. E aí, a pergunta que não quer calar é, o que você ganha se a sua patente for transferida para uma indústria? Então, ah, Paula, procurei a UFIS, né? Procurei a Sintec, fiz todo o procedimento, a patente foi deferida, e agora teve uma indústria que se interessou pela patente, né? A gente vai fazer a transferência, então é toda uma burocracia, não é tão simples, igual eu estou falando aqui, mas é muito possível de acontecer. Eu conheço, né, professores que já conseguiram fazer isso. Então, a patente foi transferida, então a indústria, né, vai começar a produzir, comercializar, e aí você pode ganhar, né, dinheiro, como eu falei. Como o titular vai ser a UFIS, então, vem o dinheiro para a UFIS, que vai ser o que a gente chama de royalties, da lucratividade, então vem um percentual aí dos lucros para a UFIS. A UFIS vai dividir isso, tem toda uma lei que diz quantos por cento vai para cada inventor, quantos por cento fica na UFIS, e quantos por cento vai chegar no seu bolso. Então, o percentual que chegar no seu bolso, né, você vai poder gastar com o que você quiser, tá certo? Não é tão simples, né, não acontece todos os dias, né, mas é passivo e possível de acontecer. Algumas pessoas já conseguiriam fazer, tá certo? E, se você quiser conseguir, é, continuar, né, acompanhando os meus conteúdos de escrita acadêmica, vocês que vão aí começar, né, já estando em ciência científica, precisa escrever relatório, artigo científico, ou qualquer tipo de texto relacionado, patentes relacionado à área acadêmica, eu ensino a fazer isso através da minha, do meu canal, seja PHD. Então, tem seja PHD no Facebook, no YouTube, no Instagram, certo? Então, todos os conteúdos estão lá, acompanhe, né, comece a seguir, que vocês vão aprender bastante coisa sobre esse meio acadêmico lá. Espero que vocês tenham entendido, né, qualquer dúvida que vocês ainda tenham, é só deixar agora no chat, e aí a gente vai dar um tempinho aí para responder as dúvidas, tá bom? Muitíssimo obrigada pela participação, né, pela presença, participação, e também a todos que me convidaram para poder participar aqui junto com vocês desse projeto, foi tão legal. Obrigada. Nossa palavra agora para a Malanda. Muito obrigada, Paula, sua inspiração foi excelente, né, a gente conseguiu observar que as patentes, elas são ferramentas muito importantes, utilizadas para proteger a invenção, garantir o desenvolvimento tecnológico, então já pensou se aquele meu projeto que eu fiz lá no ensino médio, não tinha noção nenhuma do que era uma patente, então sempre que alguém me perguntava ou do que se tratava, como era feito, eu contava. Já pensou se essa minha ideia, né, ela fosse tomada, mas ainda bem que eu conheci a Paula e o Gabriel antes de descer, estamos aí no processo de depósito da patente. O pessoal até agora não colocou nenhuma pergunta no chat, acompanhando aqui, o professor Gabriel quiser falar alguma coisa, Bom, Naranda, parabéns aí pela sua moderação, né, do seminário, né, e isso mostra que você é uma pessoa, né, que está seguindo o caminho, né, das ciências, né, e da tecnologia, isso é importante, né, no desenvolvimento, né. Então, pela palestra da Maria, a gente viu que tem, na Universidade Federal do Sergipe, tem uma expressiva, né, participação da mulher, né, no desenvolvimento de tecnologia da universidade, né, e a gente tem, não só em patentes, mas também, né, expontando aí, né, na questão de produção científica, né, muitas mulheres da Universidade Federal do Sergipe que se destacam, né, isso não despreza a questão também da participação do homem, né, mas como o nosso projeto é dar incentivo às meninas, né, nas engenharias, nas tecnologias, né, então a gente tenta mostrar essa importância da participação da mulher no desenvolvimento científico e tecnológico, né, tanto na nossa universidade como no Brasil, né, a gente tem uma participação expressiva de mulheres que estão desenvolvendo, desenvolvendo ciência e tecnologia no Brasil, né, e levando o desenvolvimento do país, né, isso é importante, né. Então, quando a gente convida essas pessoas, né, para participar das nossas atividades, é porque a gente sabe que elas têm potencial futuro, né, Então, eu conheci Paula quando eu era aluna de IC, né, passando nos corredores do meu laboratório, né, do nosso laboratório, né, eu vai falar meu, mas o laboratório é de todo mundo, né, então, naquela época, a gente tinha um... uma carga alta de trabalhos, né, muitos alunos orientando-os, né, muitos alunos de outros professores, né, no nosso laboratório, né, é claro que veio esse período negro, né, na questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, né, não só relacionado por conta do período de pandemia, né, mas por questões políticas, a gente teve uma diminuição drástica de financiamento à pesquisa, né, e isso diminuiu muito, né, e também aqueles equipamentos que a gente conseguiu adquirir com tanto, né, sufoco, né, com concorrência entre os colegas, né, e esses equipamentos hoje, a maioria está com problemas, né, e a gente precisa de recursos para colocar esses equipamentos em funcionamento, né, então, esses são os problemas, né, e sem um laboratório, né, ideal de trabalho, você não desenvolve bem as tecnologias, às vezes você tem ideias, né, você tem muitas ideias, como eu tenho, toda a equipe tem muitas ideias, né, para o desenvolvimento, né, mas a gente não tem um apoio de laboratório na altura para que a gente faça um desenvolvimento final, né, então, muitas tecnologias a gente está deixando na gaveta, exatamente porque não tem como a gente dar andamento por conta de baixo financiamento a esses projetos, né, e como é baixo financiamento aos projetos, manutenção de equipamentos, compra de novos equipamentos, né, tudo isso está difícil, né, principalmente em bolsa, você não move um laboratório se você não tem bolsas, né, você não tem bolsistas, né, então, a gente precisa de mais bolsas, precisa de mais gente motivada, né, para que a gente dê andamento nos nossos trabalhos, né, então, é isso que a gente procura, né, então, dou os parabéns, né, para a Paula, né, para a Maria, que eu também fiz uma palestra, né, colocando aí o portfólio da universidade, né, e dando ênfase também à questão da mulher, né, da mulher na ciência, na tecnologia da UFS, colocando aí até nominando, né, as pessoas, né, como o Marinho, como a Paula, né, a Paula tem muitas patentes também, e outras, que Paula nem é professora, né, ela é, ela é bolsista ainda, né, mas ela entrou num grupo que era muito produtivo, né, e ela teve essas oportunidades, né, isso que a Nalanda falou, né, tudo é oportunidade, né, não basta você ser inteligente e você ter um conhecimento, basta também para isso, você tem que ter as oportunidades, né, e essas facilidades que você vai encontrando é que faz você crescer, né, faz você disputar com outros grupos, né, e até ser premiados, né, como vocês duas, né, a Nalanda e a Paula são premiadas, né, exatamente por ter feito um bom trabalho, por ter bons professores, um bom orientador, né, e também o potencial da pessoa, né, que não é só um professor bom que faz um bom trabalho, é o aluno quem faz um bom trabalho e corre atrás, e ele mesmo corre atrás, né, as oportunidades têm de prêmio, né, mas também se você não correr, também você não é premiado, né, então essa parte a gente chama que é proatividade do próprio aluno, né, ele corre atrás e ele vai atrás, né, e ele se acha capaz e corre e consegue, né, então é isso que a gente faz, é motivar essas pessoas que têm esse potencial, né, então espero, né, todos que participaram dessa palestra, né, e que continuem no projeto, né, que tenha esse viés, né, que venha para o grupo, né, com o intuito de crescer, né, tá ok? Então dou parabéns para vocês, né, por estar também conduzindo nessas atividades do projeto e também estar contribuindo para o conhecimento, né, do nosso grupo e também da sociedade, né, isso que a gente sempre dá apoio, tá ok? Então passo a palavra para a Nalanda. Muito obrigado, professor, essa fala. Daiane, nossa coordenadora também, gostaria de acrescentar algo? Ah, eu esqueci de Daiane, né, Daiane também é a top, né? Boa tarde. Daiane, eu consegui ela com a roupa da Oi, né, passando pela universidade. Eu disse, menina, o que é que você está fazendo aqui? Foi, foi. Conheci Gabriel, eu fazia... Boa tarde a todos e a todas, né, sempre é um prazer estar participando dos projetos, né, eu sempre falo, a gente faz pesquisa porque a gente gosta, né, então é uma coisa que eu aprendi, então eu cresci na pesquisa, né, sempre falo, Gabriel é meu pai científico, porque quando eu comecei a fazer, a fazer pesquisa, a realmente voltar para a universidade, que quando eu fiz lá na Federal do Segipto, eu precisei trabalhar e conheci Gabriel no estande da Oi, né, ele foi comprar um celular, e aí já estava na hora de sair e ele mostrou esse celular e queria praticamente aprender a mexer no celular, eu com o meu horário aí de sair, 22h30, praticamente, né, então esse tempo aí rendeu. E aí depois disso, eu já entrei em disciplina específica na instituição e por coincidência, realmente foi uma coincidência, eu não sabia que ele era professor da UFIS, né, e aí eu fui fazer a matrícula com ele, e na época a matrícula era presencial, a gente fazia com os professores lá do departamento, e nesse momento, por coincidência também, quando eu fui chamada, eu fui chamada exatamente para ele, né, dentre vários professores que estavam lá fazendo a matrícula, então foi coincidência atrás de coincidência, e a partir daí, quando eu vi, eu falei, ah, você é o enjoado da Oi, eu estava no meu horário de saída lá, eu não podia falar, porque eu estava no meu horário de trabalho, mas agora eu posso. E outra, não coloque minha disciplina aí com você, não, que eu não tenho, não vou ter paciência, né, de fazer essa disciplina, mas no final fiz a disciplina com ele, entrei para a pesquisa, né, com o professor Gabriel, desde o quarto semestre da faculdade, e a partir daí eu venho finalizar o tempo que eu assisto, fiz o mestrado, doutorado, hoje eu sou professora do Instituto Federal há 10 anos, né, então esse ano eu faço 10 anos de IVA, e isso, quando eu falo, realmente a gente tem que gostar da pesquisa, isso aí eu sempre gostei. E a Dayane foi premiada também, Dayane foi premiada no projeto de iniciação científica, né? Fui premiada em um projeto, né, iniciação científica, né, nós, né, professor, fomos premiados aí. E o que a gente faz sobre engenharia. Foi. E também pelo Banco do Brasil, né, a gente também fez um trabalho, a gente teve o prêmio aí do Banco do Brasil também, então o que a gente faz é porque a gente realmente gosta e a importância, né, de incentivar. Então, é um projeto realmente que eu sou apaixonada, esse projeto Meninas Engels. Agradeço a participação de todas e de todos, né, e outras atividades aí estão para acontecer também. Faço a palavra aí para a Nalanda. Pronto, então, como a gente não tem perguntas, mais uma vez, né, obrigada a Paula e a Maria, por trazer temáticos tão importantes, né, e por agradecer tanto a nossa tarde de hoje, obrigada a participação também de todos os presentes. Então, declaro encerrado aqui a primeira tarde de oficinas de patentes do projeto Menina nas Engenharias, e muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, parabéns para todos.